Olá, gente! Vou aqui gravar uma videoaula aqui de cabelos realistas a nível básico para vocês que estão no curso aí, ok? Em especial a minha querida Heloisa, certo? Vamos lá! E a folha, posição vertical, vamos usar o lápis 2B, 4B, a régua, a borracha número 40, branca, quadrada ou pode ser redonda, vamos usar o lápis 8B, isso, vamos lá! Dois centímetros de um lado, dois centímetros do outro e aqui vamos colocar cinco centímetros. E aí a gente vai e faz o desenho. Vai, 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 dá um! essa linha quieta apaga bem em cima, deixamos só a linha de baixo. Não é nada, não é não, mas vai em cima na sala aqui. Esse é o cabelo realista, nível 3, rolei nesse formato aqui, rolei o cabelo é amarrado, viu gente, o cabelo está amarrado. Vamos agora fazer os traços principais aqui. Vamos agora fazer os traços principais. Vamos fazer aqui mais uma divisória aqui. Eu estou usando aqui o 4B, a gente vai dar uns traços para escurecer. Vamos lá. 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 Obrigada. Obrigada. 2B para fazer os fios do cabelo, a gente vai fazer um traço principal aqui, lápis 4B, vamos usar o 4B para a gente fazer os traços principais aqui. 2B para fazer os fios do cabelo. Obrigado. Vamos agora fazer os fios, fio a fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Fio com dois B, e a cor da posição. Amém. 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 Pegamos aqui agora, espalhamos novamente. Amém. 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 Vamos fazer um reflexo aqui agora, ó. Amém. E aqui o reflexo claro, ó. Aqui está, nesse estilo aqui, cabelo amarrado, com a mutuquinha, nível avançado aqui, de forma de cabelos feito com grafite nível básico para iniciantes, forte abraço e até a próxima aula.